Senta novinha, tu senta novinha, tu que fazia Senta novinha, tu quica, novinha, tu quica com prazer Eu vou lançar o pontinho, eu vou lançar o pontinho Tu vai dar pro Pelé e depois pro Gauchinho Por novinha eu já fiquei sabendo que tu gosta Senta novinha, tu quica em cima da piroca Senta novinha, tu quica em cima da piroca Eu sei, eu sei, eu sei que tu gosta Senta novinha, gostoso em cima da piroca Da piroca, da piroca, da piroca Da, 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 da Tchau.